...desenvolveu dentro da federação um diploma de amigos do turismo, né? Então você vai receber um aqui, em meu nome, em nome dos convêncios, a ajuda que você vem dando para o convêncio local e para o turismo, e para os empreendedores de Cabo Frio. Obrigado por tudo, tá, meu irmão? Bom, para o seu pronunciamento, convidamos o presidente da Turis Rio, o senhor Thomas Weber, neste ato representando o secretário de Estado de Turismo, Otávio Leite. Boa noite, boa noite a todos. Marcos Navega, nosso grande secretário Paulo, Maria Inês, boa noite, senhoras e senhores. Eu hoje estou numa situação, assim, de presidente da Turis Rio, acompanhando o governador Witzel em eventos, indo para a ITB em Berlim, organizando eventos na feira, na FIT, na Argentina, organizando o stand em Londres, na Bávea, o Salão de Turismo, esse ano lá no Rio de Janeiro, juntamos lá mais 40 mil pessoas, Carioca, os nossos principais clientes, e eu me vejo numa situação, assim, muito esquisita, porque eu sou empresário no setor do turismo, há 40 anos, tive épocas em que hoteleiros olhavam para mim e falavam assim, Thomas, como é que você se apresenta? Que tipo de cartão você puxa? O Ângelo sabe disso, o Ângelo é lá de Búzios, ele sabe disso, né? Falava, que cartão você pega? Porque você foi presidente do convêncio, você foi presidente da Associação de Hotéis, da Associação Comercial, e sindicato de hotéis, e aí outro dia eu encontrei com ele e falei, olha, estou com um cartão novo, presidente da Turismo, estou com um novo cartão, agora fazendo uma outra situação, estou numa outra posição de governo. E é superinteressante, e é tão motivador, é tão diferente a gente ver os desafios que a gente tem no poder público, e por outro lado, a gente vê que é tão fácil poder influenciar e poder ajudar e colaborar. E tenho a certeza que o desenvolvimento depende de cada um de nós, não depende de governador sozinho, de prefeito, de secretário, de um empresário, de uma associação, de um sindicato, depende de cada um de nós, cada um de nós a gente tem que fazer um esforço. Ontem, lá em Saquarema, no evento, eu estava dizendo da pauta positiva que a gente precisa levantar autoestima. Nós que trabalhamos em turismo, nós que somos moradores do Estado do Rio de Janeiro, nós precisamos levantar autoestima. O Estado é um Estado extraordinário, maravilhoso. é muito pouco provável que a gente, com o governador dando esse apoio, com o secretário de turismo como Otávio Leite, no Estado do Rio de Janeiro, é muito pouco provável que a gente não tenha avanços grandes, é muito pouco provável, a gente só precisa fazer a nossa parte, que é organizar cidades, organizar, bem receber, ser com um sorriso, preparar os nossos colaboradores, preparar os nossos negócios, investir em melhorias, modernizar. Obviamente, claro que tem problemas, já tem situações de legalidade, tem situações que dependem de Brasília, tem situações que dependem do Estado, tem situações que dependem do município, e tem muitas situações que dependem de cada um de nós. Então, eu quero só aproveitar esse momento para deixar, assim, bem claro, esse meu sentimento quase que misturado de 40 anos de iniciativa privada no turismo, muito envolvido com entidades, com convention de rosto, com associações de hotéis, com sindicatos, e um orgulho enorme poder estar ajudando hoje, estando do outro lado do balcão, mas continuando, obviamente, estar muito ligado a todas essas entidades, e ver que a gente pode avançar muito. E nós temos que aproveitar esse momento, porque o momento é extraordinário. Temos, realmente, prefeitos imbuídos de fazer um desenvolvimento turístico, temos secretários municipais, estadual, secretários especificamente de turismo, um cara muito preparado, muito animado com o turismo, e um governador que está dando toda a força, que já foi para vários eventos turísticos, nacionais e internacionais. Então, oportunidade, eu acredito que seja muito boa, e tenho certeza que, no evento amanhã, aliás, hoje e amanhã, teremos muitas informações maravilhosas, que teremos aqui muito para aprender. Muito obrigado a todos. parceiro do turismo, Thomas Weber, a Federação de Convéns de Juízes do Virô do Estado do Rio de Janeiro, na qualidade de única entidade estadual, muito setorial do turismo, confere a Thomas Weber o título de parceiro do turismo, pelos relevantes serviços prestados ao fomento do turismo, no Estado do Rio de Janeiro. Obrigado, meu irmão. Obrigado. Obrigado. Obrigado.